Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante essa semana. Confirmada a queda da desigualdade no país após correção na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. A pesquisa aponta ainda a redução no trabalho infantil. Entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, a queda foi de mais de 10%. Em reunião das Nações Unidas sobre Clima, em Nova Iorque, Brasil defende desenvolvimento sustentável. O Notícias da Semana começa agora. Em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff participou da 69ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. No discurso de abertura, a presidenta destacou os avanços econômicos e sociais conquistados pelo Brasil, como, por exemplo, a saída do país do mapa da fome mundial. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre resultados registrados no Brasil em áreas como saúde, educação, distribuição de renda, geração de empregos, investimento em infraestrutura e o combate à miséria e à fome. Há poucos dias, a FAO informou que o Brasil saiu do mapa da fome. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. A presidenta citou resultados na área econômica como a estabilidade do real, a redução da dívida pública, o aumento das reservas internacionais, o controle da inflação e as medidas tomadas para proteger o país da crise econômica mundial. Resistimos às suas piores consequências, o desemprego, a redução de salários, a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento. Continuamos a distribuir renda, estimulando o crescimento e o emprego. Dilma Rousseff defendeu ainda que países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de organismos como o FMI e o Banco Mundial. Ela disse que é urgente retomar o crescimento da economia global, que deve servir para aumentar o investimento e o comércio entre os países e para diminuir as desigualdades entre as nações. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre conflitos internacionais. Ela voltou a defender a criação de um Estado palestino, condenou as intervenções militares e disse que a questão palestina, a desestruturação no Iraque, o massacre do povo sírio, os conflitos no Sahel, os embates na Ucrânia e a insegurança na Líbia mostram que o uso da força não é capaz de resolver as causas dos problemas. A presidenta disse que o Conselho de Segurança da ONU não tem conseguido resolver esses conflitos e voltou a defender uma reforma do órgão das Nações Unidas, a organização criada no fim da Segunda Guerra Mundial, para promover a paz. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. E também em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff participou da Cúpula do Clima, onde defendeu o combate às mudanças climáticas sem abrir mão do desenvolvimento. Na Cúpula do Clima, a presidenta Dilma Rousseff disse que os países em desenvolvimento, como o Brasil, querem levar bem-estar para suas populações sem recorrer a práticas que tragam prejuízo ao meio ambiente. Historicamente, os países desenvolvidos alcançaram o nível de bem-estar de suas sociedades graças a um modelo de desenvolvimento baseado em altas taxas de emissões de gases danosos ao clima, ceifando florestas e utilizando práticas nocivas ao meio ambiente. Nós, países em desenvolvimento, temos igual direito ao bem-estar e estamos provando que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. O Brasil é um exemplo disso. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, convocou a Cúpula do Clima com o objetivo de conseguir um compromisso mais amplo dos governos com a redução das emissões de gases que geram efeito estufa e provocam mudanças no clima. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que seja firmado um acordo com todos os países, com medidas concretas, ambiciosas e que tragam resultados efetivos para a redução dessas emissões. O Brasil almeja um acordo climático global que promova o desenvolvimento sustentável. O crescimento das nossas economias é compatível com a redução das emissões. A presidenta Dilma também apresentou iniciativas que já estão sendo desenvolvidas no Brasil com resultados positivos para o meio ambiente. De acordo com a presidenta, em 10 anos o desmatamento no Brasil foi reduzido em 79%. Entre 2010 e 2013, o país deixou de lançar na atmosfera uma média de 650 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano. O Brasil está cooperando com países da Bacia Amazônica em ações de monitoramento e combate ao desmatamento, adotou planos para a redução do desmatamento no Cerrado Brasileiro e tem programas que incentivam maior utilização de energias renováveis, como a eólica, e a promoção da agricultura de baixo carbono, com incentivos para produtores que adotam técnicas ecologicamente adequadas. O Brasil, portanto, não anuncia promessas, mostra resultados. A taxa de desemprego em agosto foi a menor para o mês em 12 anos. É o que mostra a pesquisa mensal de emprego divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desemprego em agosto deste ano ficou em 5%. Este foi o melhor resultado para o mês de agosto desde o início da série da pesquisa, em março de 2002. A população desocupada ficou em 1 milhão e 200 mil pessoas. O número se manteve estável em relação a julho deste ano e na comparação com o mesmo mês do ano passado. Já a população ocupada ultrapassou 23 milhões de pessoas. O que representa um acréscimo de 0,8% em relação a julho e se manteve estava em relação a agosto do ano passado. O rendimento médio real habitual do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.055,50, o que representa um acréscimo de 1,7% no valor apurado em julho deste ano. A pesquisa mensal de emprego foi realizada em seis regiões metropolitanas brasileiras. A pesquisa completa está no site do IBGE. As desigualdades continuam a cair no Brasil. Os resultados foram confirmados após o IBGE rever os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2013. De 2011 a 2013, a renda familiar teve crescimento real médio de 4,2% por ano, sendo que entre os 40% mais pobres, o aumento foi maior, de 5,2% ao ano. Na educação, a queda na taxa de analfabetismo, que com a correção foi de 8,7% para 8,5% e não 8,3%, continua apresentando tendência de redução. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que no setor os novos dados demonstram uma trajetória de melhoria geral nos indicadores. Esse é um esforço que o país fez, a partir de políticas importantes, o governo federal apoiando os estados e municípios e nós conseguimos chegar a esse ponto, o que demonstra a efetividade das ações todas que vão ser desenvolvidas. A desigualdade de renda no país também caiu conforme a revisão dos dados da PNAD. O índice de Gini, que mede a desigualdade, estava em 0,496 em 2012, taxa que caiu para 0,495 em 2013. Quanto mais próximo de zero, o indicador representa menor desigualdade em um país. A ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, destacou que os dados mostram que a inclusão social continua acontecendo no país. A renda cresce para todos os brasileiros, a renda do salário real cresceu, isso é um dado importante, quer dizer, um mundo em crise e o Brasil continua mantendo o crescimento da renda por dois anos consecutivos. Esse é um dado estratégico importante. A qualidade do trabalho melhorou, nós temos trabalhadores formalizados, nós temos trabalhadores com maior escolaridade e o Brasil continua tendo uma tendência de queda, da desigualdade. O governo também anunciou que medidas foram tomadas para apurar o caso da revisão dos dados da pesquisa. O governo federal vai criar uma comissão com especialistas independentes para avaliar a consistência dos dados apresentados na PNAD 2013. Além disso, também será criada uma comissão interna de sindicância, composta por vários órgãos do Poder Executivo, para apurar as razões que levaram à revisão dos dados. Essa comissão será formada pelo Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça e da CGU. E a PNAD do IBGE também registrou a menor taxa da história do país em relação ao trabalho infantil. Entre 2012 e 2013, o número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalhavam caiu 10%. Esta organização não governamental oferece em São Sebastião, cidade do Distrito Federal, uma brinquedoteca para as crianças realizarem atividades quando não estão na escola. A criança pode experimentar aqui o fato de ser criança, viver a infância. Uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro é a cultura da infância, quer dizer, manter aquelas brincadeiras, aqueles jogos que às vezes faziam parte da nossa infância, que estão se perdendo devido a uma nova conjuntura, mas que são importantes para a sociabilização das crianças entre elas. A criançada se diverte. Lucas tem 9 anos. Além de jogar totó com os amigos, ele conta que aqui também tem a oportunidade de aprender coisas novas. Na ATS a gente aprende a fazer coisas com papéis reciclados, a gente já fez até papel reciclado. E também na sala de informática a gente aprende as coisas também brincando nos jogos. Os educadores afirmam que é uma questão de tempo para as crianças se desenvolverem. Geralmente as crianças chegam tímidas, muitas vezes encaminhadas por psicólogos da escola, por dificuldades de convívio social. E aqui com o tempo nós trabalhamos a questão da convivência, do respeito, do saber ouvir, saber esperar a vez. E elas acabam aprendendo isso e o convívio melhora, tanto em casa quanto na rua e na escola também. Projetos como o da Associação Ludocriarte ajudam a reduzir o trabalho infantil no país. De 2012 para 2013, segundo a PNAD do IBGE, a queda no trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos foi de 10,6%. O que significou 380 mil pessoas a menos nessa faixa etária trabalhando no Brasil. Samuel tem 15 anos e participa pelo projeto do curso de informática. Ele acredita ser uma oportunidade para o futuro. Esse projeto eu vejo como uma base de ampliação de conhecimento profissional no ramo do mercado de trabalho, porque tem jovens que não tem condição de pagar alguns cursos. Esse curso ele está oferecendo uma oportunidade que você possa fazer ele de graça. O Brasil saiu do mapa mundial da fome este ano. É o que diz o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Uma das ações que assegura a alimentação das nossas crianças é o programa Segundo Tempo, Forças no Esporte. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. As crianças chegam de ônibus. Animadas, elas descem uma por uma e vão direto para o refeitório. O programa Forças no Esporte oferece almoço antes de começar as atividades físicas. Eu tenho que criar energia para poder fazer gol e entrar arrasando. A gente tem que ficar com energia para jogar futebol, fazer natação e esportes. Depois do almoço, é hora de trocar de roupa e fazer a formação com direito a hino nacional. Terra adorada, estou Brasil, estou Brasil, estou Brasil, Pátria amada. Dos filhos, desses olhos, mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Agora sim, hora de correr atrás da bola, nadar, se divertir. O Forças no Esporte atende 15 mil crianças em todo o país. Quatro delas descobriram a vocação para o esporte e vão disputar as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Mas o objetivo principal do programa não é formar atletas profissionais, e sim tirar essas crianças da situação de risco. E um convênio entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai destinar 10 milhões de reais para a alimentação dos meninos e meninas que fazem parte do programa. Hoje, os pequenos recebem duas refeições diárias nos dias que participam do programa. Segundo o coronel Conrad, a boa alimentação dessas crianças é apenas um dos benefícios do Forças no Esporte. A gente procura passar isso para a criança, o espírito de cor, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, noções de cidadania, que a gente entende que naquele meio que ele vive, que é um meio vulnerável socialmente, a gente entende que é carente desse aspecto aí. O professor responsável pelas atividades esportivas dos alunos explica que o desempenho na escola é cobrado. Quem não tira nota boa, fica de fora das atividades. Digamos assim, entre aspas, fica de cartigo aqui, só fazer algum dever de casa, fica na cadeira sentado. Um motivo a mais para essa meninada não se descuidar dos estudos. Mais de 60 mil escolas já adotaram o sistema integral em todo o país. Para reunir informações sobre o tema, foi criado o Portal da Educação Integral. Sabe a mais na reportagem de Ana Gabriela Salles. Há dois anos, essa escola pública em Taguatinga, no Distrito Federal, oferece educação integral para alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. São diversas atividades ao longo do dia. O teatro é uma delas. As atividades propostas por uma escola integral, onde os alunos têm dança, teatro, ginástica rítmica, informática, acabam contribuindo e enriquecendo o desenvolvimento desse aluno. Qual é a criança hoje que tem um pouco menos de recurso, que consegue ter essa gama de atividades extras, né? Então, realmente, é uma educação diferenciada, é uma educação de qualidade mesmo. Durante dez horas corridas, os alunos recebem quatro refeições. O cardápio é variado. Os professores contam que a maioria das crianças não tinha onde ficar ou o que fazer no contraturno das aulas. O período integral foi uma solução para as famílias. As mães ficavam muito angustiadas, porque não tinham com quem deixar os filhos. E a nossa escola foi um presente para eles. No outro período, quando eu saía da escola, eu ficava em casa, eu ajudava minha mãe a limpar as coisas e etc. E agora, eu fico o dia inteiro estudando, fico aprendendo mais. Atualmente, cerca de oito milhões de estudantes cursam o ensino integral pela rede pública em todo o país, de acordo com o Ministério da Educação. E agora, as experiências de mais de 60 mil escolas como essa podem ser compartilhadas no novo portal do MEC na internet. Além de notícias e espaço para conferências, o portal da educação integral também tem uma área interativa de assistência financeira, o PDDE Interativo, que orienta os gestores na aplicação do dinheiro repassado para as escolas. A diretora já tem o hábito de navegar pelo site. A gente consegue acompanhar as experiências de outras escolas, nos traz uma base acadêmica mesmo, muito interessante. A gente vai acompanhando o processo da educação integral em outras instâncias. É muito interessante. E o endereço do portal Educação Integral é este que aparece na tela. A certidão de débitos de infrações trabalhistas agora poderá ser emitida pela internet. O documento que serve para informar as pendências trabalhistas das empresas é fundamental para quem participa de licitações públicas, por exemplo. A certidão eletrônica de débitos de infrações trabalhistas vai poder ser acessada gratuitamente por qualquer pessoa, diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para fazer a consulta, é necessário apenas digitar o CNPJ da empresa, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Ela tem como objetivo facilitar o fornecimento da certidão de débito, que hoje é oferecida através de requerimento protocolado junto às nossas superintendências, demandando aí 15, 20 dias. Ela será agora eletrônica, ela não terá prazo de validade, e isso diminuirá não só a mobilização das pessoas, das empresas em busca dessa certidão, como vai permitir a qualquer tempo, a qualquer momento, o fornecimento e a emissão dessa certidão. A nova certidão eletrônica também vai permitir o acompanhamento de processos trabalhistas e verificar a autenticidade de documentos emitidos. Hoje, 50% da força de trabalho das nossas superintendências, elas vinha sendo usadas para a emissão dessas certidões. O que resta dizer é que restará mais 50% de tempo para os nossos servidores poderem exercer outras funções, praticarem outros atos administrativos. Além da consulta à certidão eletrônica de débitos, o site também vai permitir o pagamento de eventuais multas trabalhistas. A partir do ano que vem, antes mesmo do passageiro desembarcar de uma viagem internacional, a Receita Federal já vai saber qual a profissão e quanto tempo o viajante ficou fora do país. O novo procedimento vai servir para dar mais agilidade na hora de selecionar quem deve ou não parar na alfândega. Apenas no primeiro semestre deste ano, os aeroportos brasileiros registraram mais de 80 mil pousos e decolagens de voos internacionais, movimentando cerca de 10 milhões e meio de passageiros. E para aperfeiçoar a fiscalização aduaneira, a Receita Federal prepara um novo procedimento para impedir a entrada de produtos ilícitos ou sem pagamento dos impostos devidos. A partir do próximo ano, as empresas aéreas deverão passar informações sobre todos os passageiros de voos internacionais antes do desembarque. Com isso, a Receita Federal vai selecionar previamente quem vai passar pelo processo de fiscalização. As informações não são nada diferente do que as companhias aéreas já oferecem hoje para vários outros países. Isso decorre de padrões internacionais e basicamente dizem respeito às informações dos passageiros, a lista dos passageiros, o assento, enfim, as questões relativas à bagagem e informações relativas à emissão da passagem, do bilhete aéreo. A nova medida, segundo a Receita Federal, irá trazer maior rapidez ao processo para quem viaja legalmente. A viagem internacional hoje pode ser utilizada, por exemplo, para lavagem de dinheiro, transporte de valores, trazer medicamentos falsos, drogas. Então, hoje nós nos deparamos no controle da Receita Federal nos aeroportos em um conjunto de situações que precisam da atuação do Estado. E é para isso que a gente precisa dessas ferramentas para ser possível uma atuação efetiva, pontual e também com agilidade, com celeridade para quem não está inserido no contexto de suspeição. Apenas no primeiro semestre deste ano, o total de créditos tributários e apreensões realizadas pela Receita Federal chegou a quase 2 bilhões de reais. Atualmente, é permitida a entrada no país de até 500 dólares em viagens aéreas e de 300 dólares em viagens terrestres. E o Aeroporto Internacional de São Paulo começou esta semana a operar um sistema de autoatendimento de imigração que vai agilizar a movimentação de brasileiros que chegam ou saem do país. Chamado de e-gate, o portão eletrônico tira a foto do passageiro e confirma dados como identidade e antecedentes criminais. Com a nova tecnologia, é possível atender o passageiro que tem passaporte com microchip em apenas 30 segundos. Neste primeiro momento, os portões eletrônicos vão funcionar de forma experimental. A partir de 2 de janeiro, devem entrar em operação regular. E falando em aeroportos, os turistas que visitaram o Brasil nos primeiros oito meses deste ano deixaram quase 5 bilhões de dólares na economia brasileira. O valor é recorde. Enquanto o Brasil sediou o torneio de futebol mais importante do mundo, milhares de turistas circularam pelo país. Além das viagens dos brasileiros, os visitantes de fora vieram em grande número e ajudaram a animar a festa. Organização, gente, amabilidade, excelente tudo. O Brasil, eu gostei do país, da cultura. Adoro o Brasil, adoro. O número de turistas estrangeiros que passou pelo país durante a Copa do Mundo chegou a um milhão de pessoas, segundo o levantamento do Ministério do Turismo. Os visitantes vieram de mais de 200 países diferentes. No Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa impressiona, com atrações para todos os gostos. Na Bahia, a mistura de raças, culturas e belas paisagens fez a alegria dos turistas. As belezas naturais das praias do Nordeste, a floresta amazônica e os seus rios e o modernismo de Brasília agradaram os estrangeiros. Tanto que, segundo o Ministério do Turismo, 95% dos visitantes internacionais têm intenção de voltar ao país. Para o governo federal, os dados mostram que o impacto da Copa do Mundo foi positivo. Nos meses de junho e julho deste ano, os turistas estrangeiros injetaram um bilhão e meio de dólares na economia brasileira, quase 60% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Banco Central. Entre janeiro e agosto deste ano, os visitantes internacionais gastaram quase 5 bilhões de dólares no país, um recorde para o período, o que representa um aumento de 8,75% na comparação com o mesmo período de 2013. A gente tem uma experiência extremamente positiva com relação à Copa do Mundo, 97% avaliam positivamente a hospitalidade do brasileiro, 93% avaliam positivamente a gastronomia brasileira. Então a gente tem esse conjunto de elementos bem avaliados, a gente consegue perceber o quão boa essa experiência turística e a gente tem esse esforço, primeiro, de sustentar essa imagem do Brasil no exterior. No próximo momento, apresentando, reposicionando o destino do Brasil no cenário internacional, tendo como morte a hospitalidade do brasileiro. E o Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.